Las Ramblas, cinco anos depois. Passaram cinco anos desde os ataques na Grande Artéria de Barcelona e em Cambrils, duas cidades espanholas repletas de turistas na região da Catalunha. No atentado terrorista morreram 16 pessoas e aproximadamente 100 ficaram feridas. Esta quarta-feira, Barcelona fez um memorial em homenagem às vítimas, com a presença de figuras políticas da cidade, do Parlamento da Catalunha, do governo espanhol e de quem quis deixar um pequeno gesto com uma flor. A presidente da Câmara de Barcelona veio apresentar as condolências a uma australiana que perdeu o filho de sete anos no ataque. A 17 de agosto de 2017, por volta das cinco da tarde, uma carrinha entrou pela movimentada rua de Barcelona, abalroando dezenas de pessoas. Horas mais tarde, elementos da mesma célula terrorista atropelaram mais quatro pessoas em Cambrils, envolvendo-se num tiroteio com a polícia.